A indústria chinesa de jogos digitais está vivendo um verdadeiro boom, mesmo diante da rigorosa regulação governamental. Em 2021, ela gerou uma receita de 45,49 bilhões de dólares, representando um crescimento anual de 5,5%. Pra quem não sabe, lá na China as restrições governamentais imitam o conteúdo dos jogos e o tempo de jogo para crianças e adolescentes. Mas isso não tem desencorajado gigantes locais como a Teasant, a NetEasy e a Perfect World. Essas empresas têm investido pesadamente em jogos móveis em nuvem e com temáticas chinesas para capturar e dominar o mercado interno de videogame que é composto por milhões de consumidores. E agora essas gigantes dos games estão mirando o mercado internacional e podem fazer com que a China vire uma grande potência nesse setor e compita com os Estados Unidos e com o Japão. Meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje e agora vamos falar sobre o poder da China no mercado de games e os jogos chineses mais reipados do momento. Mas antes, já deixa aquele seu like pra dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho e caso você esteja gostando dos vídeos, se inscreva também. Estamos quase chegando aos 5 mil inscritos e precisamos da sua ajuda pra bater essa meta. E claro, confira também a nossa plataforma, o NewAge.gg. Lá você poderá competir em seus esportes favoritos por premiações diversas, além de poder acompanhar notícias diárias do mundo gamer e de cultura pop em nossa aba de notícias. Confira lá, NewAge.gg, o link está na descrição. Agora, vamos pro vídeo. A Tencent e a NetEasy são duas das maiores empresas de tecnologia da China e tem um impacto gigantesco no mercado chinês quanto no cenário internacional. A Tencent, por exemplo, é a maior empresa de jogos do mundo em termos de receita, detendo participações em várias desenvolvedoras famosas, incluindo a Riot Games, do League of Legends, e o EA Supercell, do Clash of Clans. É, deu pra entender de onde vem tanta grana, né? Ela também é a empresa mais valiosa da Ásia em termos de capitalização de mercado. Até porque ela é uma empresa de tecnologia que engloba vários setores do meio. Inclusive, a Tencent é proprietária do super app WeChat, que possui mais de 1,2 bilhões de usuários mensais ativos, aquele mesmo que inspirou o Elon Musk a substituir o Twitter pelo X. Por sua vez, a NetEasy é outra gigante chinesa que exerce grande influência na indústria dos jogos. Ela é a segunda maior empresa de jogos da China e possui uma série de títulos populares em seu portfólio, incluindo Fantasy West War Journey, ou On Myoji, e o Identify V, um jogo de terror 1v4 que ficou hypado aqui no ocidente. Tipo... qual é que tu joga mesmo? Esqueci o... Dead by the Light. Tipo o Dead by the Light. Ou o jogo do Jason, né? Não sei se é Feira 13. Mas é melhor que o Dead by the Light. A NetEasy também tem buscado expandir sua presença global e lançou jogos pro mercado internacional. Percentualmente, ambas as empresas têm um peso expressivo na economia chinesa e são peças-chave no cenário global de tecnologia e entretenimento. Suas operações abrangentes e investimentos em várias indústrias tornam as líderes incontestáveis na China e contribuem pro seu destaque no mercado global. Bem, essas são as maiores empresas no ramo no país. Mas quais são os jogos mais populares chineses? Sem dúvidas, o Genshin Impact e o Arena of Valor são, com certeza, os mais expressivos deles. Pelo menos falando em um impacto global. Saca só, Genshin Impact é desenvolvido pela... Porra... Mioio... Mioio... Como que fala isso? Não sei. Mioio... Mioio... Mas é ro ou oio? Não sei. Mioio ou Mioio? Não sei! Me enrolei. Genshin Impact desenvolvido pela Mioio é um RPG de ação de mundo aberto que viciou jogadores em todo o mundo com seu design de mundo e mecânica de jogo muito inspirados em Zelda Breath of the Wild, mas por dispositivos mobile e com uma história bem mais profunda. Desde seu lançamento em 2020, o jogo se tornou um fenômeno global, com mais de 40 milhões de jogadores registrados. Só pra vocês terem uma noção, o game teve um lançamento de 100 milhões e em sua primeira semana de lançamento arrecadou 60 milhões em microtransações, superando em 4 vezes o custo de produção no primeiro mês. Inclusive, Genshin Impact foi o maior lançamento internacional de um jogo chinês até o momento, quebrando a percepção de que os jogos chineses não poderiam alcançar um sucesso global. O jogo também demonstrou a habilidade da China em criar experiências de jogos de alta qualidade, que podem competir com desenvolvedoras já bem estabelecidas, saindo até para PC e posteriormente para o PS4. Por outro lado, o Arena of Valor, conhecido também como Honor of Kings lá na China, desenvolvido pela Tencent Games, é um dos jogos móveis mais lucrativos do mundo. Desde seu lançamento, lá em 2015, o jogo tornou-se extremamente popular na Ásia, especialmente na China, onde se tornou um fenômeno cultural. Com mais de 80 milhões de jogadores ativos diários, a Arena of Valor não apenas dominou o mercado de jogos móveis na China, mas também desempenhou um papel importante na popularização dos jogos móveis na região asiática por um todo. No entanto, a lista de jogos promissores não para por aí. Há várias outras promessas emergentes, promessas essas que já saíram do Aspectrum Mobile e PC estão indo desafiar as grandes desenvolvedoras de jogos para console. Alguns desses jogos que estão hypados atualmente incluem o Black Myth Wukong, que provavelmente é o mais hypado, o Swordman Love, o Project Deeper Saver e o Chongjin Yong. Bem, falando do Black Myth Wukong, desenvolvido pela Game Science, é um RPG de ação em terceira pessoa, inspirado na lenda chinesa do Rei Macaco. Revelado pela primeira vez em 2020, o jogo apresenta visuais incrivelmente realistas, criados a partir da Unreal Engine 5. A ambientação é baseada em uma história mítica tradicional chinesa, ou Journey of the West, publicado no século XVI. Esse jogo pode ser o início de uma nova franquia, já que a Game Science planeja expandir o universo do jogo com outros títulos baseados em contos tradicionais chineses. A empresa está em parceria com a NVIDIA e vai trazer sua tecnologia DLSS 2 e DLSS 3 para um novo lançamento, além do suporte Ray Tracing. Embora o lançamento fosse esperado para 2023, foi anunciado recentemente que o jogo foi adiado para o verão de 2024 lá na América do Norte. O Sword Man Love é um jogo de ação em 2D com gráficos impressionantes e uma história realmente interessante. Ainda que menos informações estejam disponíveis sobre os bastidores do desenvolvimento deste jogo, sua qualidade artística e narrativa tem atraído a atenção e expectativa da galera. E desenvolvido pelo estúdio chinês 17ZHE Studio, Project The Persever é comparado com Sekiro e promete proporcionar uma experiência de jogo bem maneira. O personagem principal do jogo tem a capacidade de perceber o mundo de uma forma única, o que lhe permite usar habilidades especiais para enfrentar inimigos e invasores. O jogo se passa durante o período Tianhu da dinastia Xuantang, apresentando um mundo de fantasia conflituoso onde jogadores se encontrarão com uma variedade de personagens e participarão de batalhas épicas. Infelizmente, Project The Persever ainda não tem data de lançamento oficial e até agora foi confirmado apenas por PS4 e PS5. Por último, mas não menos importante, Code to Jingyong. É uma nova promessa da Tencent. O jogo AAA apresenta lutas belamente coreografadas e inspiradas nas obras de Wu Xia, do autor chinês Jingyong. As obras de Jingyong têm sido populares na China desde a década de 50 e diversos jogos já foram produzidos com base em suas histórias, embora até agora tenham permanecido em grande parte restritos ao território chinês. Com o lançamento do Code to Jingyong, a Tencent busca expandir o alcance dessas histórias além das fronteiras chinesas e o combate desse game raipou a internet absurdamente. Bem, como vimos, a indústria de jogos na China está se expandindo para além dos jogos móveis. Até no competitivo eles são extremamente expressivos, sendo a maior audiência de campeonatos do mundo, com estado e empresas privadas como a Tencent investindo bilhões por ano e até mesmo na realização de eventos, tendo o Mundial de LoL sediado no país, em Macau, região autônoma da China considerada como a capital mundial dos jogos, por apresentar regulamentações diferenciadas que tornam o jogo legal, diferentemente do resto da grande China. Macau mesmo é conhecido como o local ideal para a realização de eventos de jogos online e práticas de esportes. Enfim, a China contribui com quase 25% do lucro global da indústria de videogames, ultrapassando até países como o próprio Estados Unidos. Mesmo após uma queda na receita devido às restrições governamentais, a indústria de videogames na China continua a evoluir exponencialmente e pode ser que estejamos testemunhando de uma verdadeira revolução no mercado de games vindo da China. As desenvolvedoras ocidentais vão ter que cada vez mais se superar para continuar no topo. Bem, por hoje é só pessoal, me peguei pensando nessas promessas chinesas e resolvi desenvolver melhor esse contexto e trazer para vocês. Caso tenham gostado, deixem aqui o seu like e comentem se ainda estão hypados com o Black Mythic Comic. Bem, por hoje é só pessoal e até logo!